Olá, eu sou a doutora Josiane, responsável pelo Laboratório São Lucas. O Laboratório São Lucas fica anexo ao Hospital São Lucas, um laboratório com 45 anos de tradição aqui em Curitiba. Atende tanto o Hospital São Lucas quanto pacientes externos. Atendemos convênios particulares, fazemos todos os exames de sangue, hormonais, PSA, tireoide. A nossa missão é prestar atendimento qualificado na área de análises clínicas. Venha conhecer a nossa estrutura e fazer os seus exames conosco. Faça já o seu check-up.